Senhor, nós te agradecemos pela tua presença aqui, queremos dizer que não abrimos mão dela, estamos com os nossos ouvidos atentos a tua voz, tudo que importa aqui Senhor, é o que tu vais falar, é o que o teu Espírito tem a dizer nessa noite, ele tem toda a nossa atenção, e nós repreendemos toda a resistência do inimigo, e que cada coração seja uma terra fértil, e pronta para receber a tua palavra, em nome de Jesus, Apocalipse 2, vocês acharam? É o último livro da Bíblia? 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 Se não tiver amor em mim, eu nada serei, nada serei Depois você canta pra gente essa música, não é linda essa música? Eu estava lendo essa passagem e eu não parava de lembrar, acho que o Espírito Santo estava cantando no meu ouvido essa canção, Queridas, o Senhor tem me incomodado sobre esse assunto, a gente acabou de ler aqui, a primeira carta das sete cartas que foram escritas pelo apóstolo João durante seu exílio na ilha de Patmos, E foi Jesus quem editou essas cartas para ele, e a primeira igreja, a primeira cidade que recebeu essa carta, a quem essa carta foi endereçada, foi a cidade de Éfeso Deixa eu falar um pouquinho pra você sobre a cidade de Éfeso A cidade de Éfeso era o ponto daquele momento, era a segunda maior cidade da época, só perdia pra Roma Eles tinham um estádio enorme lá, onde aconteciam aquelas lutas dos gladiadores, e cabiam 25 mil pessoas dentro daquele lugar, era o nosso Maracanã, né? Nessa proporção, digamos assim, Maracanã, eu acho que cabe mais, mas 25 mil pessoas pra aquela época, pra aquela quantidade de gente que havia lá, que não era nem perto da população do Rio de Janeiro Era algo muito grande, era algo monstruoso Éfeso, ela tinha uma divindade chamada Ártemis, era a deusa da fertilidade, também conhecida como Diana Pelos romanos, pelos gregos, e eles acreditavam que ela protegia as crianças, era a deusa da fertilidade, e tinha uma estátua, eles inventaram, claro que inventaram, havia uma lenda Que essa estátua havia caído do céu, como um presente do próprio Deus, Júpiter Era uma cidade que vivia em torno da venda desses amuletos da deusa Diana Uma cidade rica, próspera, mas o que havia de especial nessa cidade, é que Ali nasceu, uma das primeiras igrejas primitivas O próprio apóstolo Paulo pregou ali, ele passou quase 3 anos ali, pregando a palavra de Deus naquele lugar Inclusive uma de suas cartas, uma de suas epístolas, é endereçada a cidade de Éfeso A epístola de Paulo aos Efésios E se você ler Atos capítulo 19, você vai ver, como é que foi essa história Como é que Paulo chegou lá, para quem ele pregou primeiro Para quem ele falou sobre o Espírito Santo de Deus Foi ali naquela cidade, que os filhos de Cefas, tentaram expulsar um demônio em nome do Deus de Paulo E tiveram que sair correndo pelados, porque os demônios pegaram eles Eles disseram, nós conhecemos Jesus, conhecemos Paulo, mas não conhecemos vocês Porque eles achavam que podiam expulsar os demônios na autoridade do Deus de Paulo Sem viver a vida que Paulo vivia, sem servir ao Deus que Paulo servia E ali eles tomaram uma coça e tiveram que sair correndo No capítulo 19 também de Atos, diz que o poder é tão grande derramado ali na cidade de Éfeso Quando ela começou a ser evangelizada O povo se converteu, coisas tremendas aconteciam A ponto dos lenços e aventais de Paulo serem levados Para curar os enfermos, porque ele não dava conta de orar por todo mundo Os lenços eram levados, tá gente? Não eram vendidos Coisas tremendas aconteceram ali E aquela cidade abrigou uma das primeiras igrejas primitivas E quando a gente fala de igreja primitiva, a gente lembra de quê? A gente lembra de Atos 2 A gente lembra de línguas repartidas Como de fogo sendo derramadas De pessoas sendo cheias do poder de Deus De uma igreja viva Cheia do Espírito Santo de Deus Só que Jesus escreve uma carta Para a igreja dessa cidade que eu acabei de falar para vocês E ele diz Eu tenho uma coisinha contra você Você abandonou o seu primeiro amor Se Jesus escreveu isso para Éfeso O que será que ele escreveria para nós nos dias de hoje? Qual seria a carta que Jesus escreveria para você? Para mim, eu gostaria que essa fosse uma noite de reflexão Eu gostaria que você pensasse Que tipo de carta Jesus Pararia para escrever para mim Na condição que eu me encontro agora Se ele olhasse para a minha vida E ele está olhando Ele tudo vê Você não consegue se esconder dele A igreja de Éfeso Era trabalhadora Perseverante Intolerante Com falsos profetas Ela era resistente Ela não tolerava Doutrinas dos Nicolaitas Sabe o que era isso? A doutrina dos Nicolaitas Era uma mistura De filosofia grega Com mitologia Religiões dos mistérios Bruxaria Bruxaria Onde a libertinagem Os pecados sexuais Mais abomináveis Eram tolerados Ela não tolerava isso Ok Nós também não Nós também não queremos heresias Nós também sabemos identificar Quando é fogo estranho Quando alguém sobe aqui E quer produzir fogo próprio Quando alguém sobe aqui E fala uma besteira Nós somos uma igreja madura Nós somos a igreja da palavra Mas ainda assim O Espírito Santo pode estar triste Com alguns de nós Com a igreja desse tempo E eu me incluo Eu estou dizendo isso Para todos nós Eu não vim aqui exortar você Sem me incluir Diante dessa palavra Eu quero dizer para você Que nesses últimos tempos O Espírito Santo Tem batido a porta Do coração da igreja E ele tem feito um convite Volte ao primeiro amor Você sabia Que a gente pode ter vivido Experiências tremendas na vida Que a gente pode ter visto milagres Que a gente pode ter vivido milagres No passado E ainda assim perder a chama Do primeiro amor Você sabia que isso é possível? Olha Eu lembro quando eu me apaixonei Pelo Odilon Deixa eu beber água Para eu ficar mais inspirada Porque A Bíblia Ela começa com Com uma história de amor De Adão e Eva E ela termina em Apocalipse Com uma história de amor Entre Cristo e a igreja E o tempo inteiro Deus compara a igreja Com a sua noiva Então nós somos A noiva de Cristo Homens ou mulheres Somos a noiva de Cristo Amém? Eu lembro quando eu me apaixonei Pelo Odilon Ele se apaixonou Por mim primeiro Eu estou com o microfone Eu falo o que eu quiser Eu estava no púlpito Do teatro Brigitte Blair Cantando com altos louvores E ele estava lá sentado No meio do povo Eu tinha 17 anos E eu estava cantando E aí quando acabou o culto Uma amiga nossa em comum Veio E falou Este lá Tem um amigo meu Que ele quer te conhecer É o Odilon Eu falei Eu já conheço Aí ela Então Mas Ele queria conversar com você Vamos lá fora Bater um papo com ele Aí eu fui lá Começamos a conversar E dali surgiu uma amizade Depois telefonemos E aí ele foi lá em casa Pediu meu pai a minha mão Em namoro E eu lembro que Toda vez que ele chegava lá no portão Meu coração acelerava Minhas mãos ficavam suadas Eu ficava contando no relógio A hora que ele ia chegar Quem já passou por isso aqui Gente? Quem está precisando passar? Vamos orar Para o Senhor Mostrar para você Quem é essa pessoa Tá? Em nome de Jesus Ninguém vai ficar aqui Sem viver o primeiro amor Seja no mundo físico Ou espiritual Eu profetizo isso Sobre a sua vida E era tão gostoso, né? Mas Existem coisas Num relacionamento Que podem matar O primeiro amor Existem coisas Que sufocam O primeiro amor Eu separei algumas aqui Para falar Por exemplo O cansaço Às vezes a gente cansa Por que cansa? Cansa por causa de tudo Por causa das lutas Por causa das dificuldades E às vezes Aquele primeiro amor Fica sufocado Fica lá atrás As lembranças Das coisas boas São sufocadas Pelas experiências ruins Isso pode acontecer O esgotamento físico Sabe? A lua de mel Aquele momento maravilhoso Mágico Que a gente vive Assim que casa Às vezes ela é Abandonada Deixada de lado Porque a mulher O homem Eles tem tantas obrigações Tantas ocupações Com o seu dia a dia Que aí eles acabam Não nutrindo Aquele sentimento Aquela coisa gostosa Do começo Do primeiro amor Às vezes o corpo Fica esgotado De tanto trabalhar Às vezes a igreja Também fica cansada Do ativismo Porque existem pessoas Que estão transformando O seu relacionamento Íntimo e pessoal Com Deus Pelas atividades Da igreja E chamando isso De servir a Deus Cuidado Cuidado querido Quando pra você Vir pra casa Do Senhor Ou fazer qualquer coisa Pra Deus For um fardo For algo que te faça dizer Ai meu Deus Hoje eu já tenho Que ir pra igreja De novo Eu já tenho Que fazer isso Isso e isso Pra Deus Pode ser que o primeiro amor Esteja se esfriando Na sua vida Servir ao Senhor Não pode ser O que a gente faz De forma mecânica Nós precisamos Ter prazer Em servir ao noivo Nós precisamos Fazer isso Com alegria Com prazer Deixa eu dizer Uma coisa pra você Lá na carta Terceira carta De João Capítulo 1 2 Ele escreve assim Amado Eu desejo Que você vá bem Em todas as coisas E que você tenha saúde Assim como vai bem A tua alma Nós somos Seres espirituais Nós habitamos No corpo E temos uma alma A alma fala Do nosso intelecto Das nossas lembranças Dos nossos sentimentos O nosso espírito Habita No corpo Como diz A pastora Tânia Tereza Nós estamos Encapsulados Apenas Um dia Esse corpo Volta ao pó E o espírito Volta a Deus Que o formou E como é Que nós estamos Cuidando Do nosso corpo Do nosso espírito Da nossa alma Dos nossos sentimentos Como é Que nós estamos Alimentando isso Eu lembro Que uma vez Quando eu perdi A minha voz O médico Olhou para mim E falou 70 anos de idade Ele tinha Ele não era crente Ele olhou dentro Dos meus olhos E disse Menina Eu soube que você É uma cantora evangélica E você E o neurologista Que não era evangélico Foi usado por Deus Para me dizer A seguinte coisa Querida Você Não é alguém Que vai lá E simplesmente Entretém Uma multidão Você é uma cantora Gospel Quando você canta Fica uma parte Sua lá Depois Quem te devolve Isso? Você precisa Aprender a pisar No freio Porque se você Não pisar No freio Uma hora Você vai apagar E pode ser Que você não volte E aí A sua gravadora Vai contratar Outra no seu lugar E o seu marido Vai casar com outra Aí eu fiquei Arrasada Irmãs Nessa hora Eu tomei um susto Me levantei Da cadeira E falei Isso não Mas eu não ouvi Atentamente Os conselhos Daquele sábio homem E Posteriormente Todo aquele cansaço Aquela estafa Aquele estresse Me levaram A perda da minha voz E eu fiquei Um ano Sem voz E ali Sozinha No meu quarto Sem voz E sem entender Por que eu estava Passando por aquilo O Espírito Santo Me disse Volta ao primeiro amor Eu não quero Só a sua Voz Eu não quero Só você Pra lá e pra cá Cantando Fazendo a minha obra Trabalhando pra mim Eu não quero Uma empregada Eu quero uma noiva Porque tem gente Sendo empregada De Deus Quando ele quer Uma esposa Deus não te chamou Pra ser serviçal Dele apenas É claro que a esposa Tem suas obrigações Não é verdade? Mas o Senhor Ele quer mais do que As nossas atividades Ele quer a nós Olha pra alguém Do seu lado E diz O Senhor te quer E você E você que é Deus Salmo 84 Diz Quão amáveis São os teus Tabernáculos Senhor dos exércitos Será que você tem Vindo pra casa de Deus Com alegria Com prazer Com vontade Com vontade de vir Se você não tem Se você tem vindo Arrastada É melhor você vir Do que ficar em casa Mas eu te convido A rever os teus conceitos E pedir a Deus Senhor me ajuda A recuperar a chama Do meu primeiro amor Salmo 84 2 Fala Minha alma está anelante E desfalece Pelos átrios Do Senhor O meu coração E a minha carne Clamam Pelo Deus vivo Que habitar Nas tendas Da impiedade Você prefere A casa de Deus? Você prefere? Às vezes Esse cansaço Esse esgotamento Ele nos rouba O primeiro amor Outra coisa Que nos rouba O primeiro amor Influências erradas Companhias erradas Nós cantamos aqui Salmo 1 Bem-aventurado É um varão Que não anda Segundo o conselho Dos ímpios Não se detém No caminho Dos pecadores E nem se assenta Na roda dos Observem Que isso é uma progressão A pessoa está andando De repente Ela se detém E de repente Ela se assenta Ela está acomodada E o apóstolo Paulo Diz em 1 Coríntios Não vos enganeis As más conversações Corrompem os bons costumes Você era apaixonada Por Jesus Você amava As coisas de Deus Você amava Deus Ardentemente Mas as más conversações As pessoas A quem você Se submeteu Parou Para ouvir E hoje em dia A gente ouve De todas as formas É através da mídia É através da TV É através do Facebook É através das redes sociais Do WhatsApp Dos grupos Querida Tem grupo Do qual você não pode Fazer parte Querido Você também Tem poucos homens aqui Mas o que eu estou falando Para as mulheres Que são a maioria Serve para você também Tem grupos Que você tem que deletar Você tem que pedir licença E sair fora Eu sei o que eu estou falando Tem coisas que vem Para te corromper Para roubar o seu primeiro amor Cuidado queridos O diabo Vosso adversário Anda ao derredor Abramando como um leão Buscando a quem possa tragar Ele quer tragar O amor Que foi plantado Em nossos corações Pelo noivo Mas aqui não Declare isso comigo Aqui não Decepções também Geradas Por falsas expectativas É a terceira coisa Que eu gostaria De dizer para vocês aqui Que roubam O nosso Primeiro amor Esperanças Heranças Depositadas em coisas Em pessoas Em lideranças Em diplomas É muito frustrante Quando a gente descobre Que nada Nem ninguém Tem poder De nos trazer A verdadeira felicidade Só Deus É muito frustrante isso Só que as vezes A gente está tão longe De Deus Que a gente não consegue voltar O pastor Silas Falou uma coisa tremenda Esses dias Na igreja Ele disse É tão fácil Um crente se desviar Da igreja Porque na igreja Ele não é prisioneiro Mas é difícil É difícil um pecador Sair do mundo Porque ele é prisioneiro Do pecado Deus não te aprisiona Mas o diabo sim Aqui você é livre Para tomar suas decisões Mas quando você Se infiltra no pecado Com vontade Você se torna escravo E aí é muito mais difícil Por isso eu digo Para você hoje Através dessa palavra De despertamento Recupere o seu Primeiro amor Porque o amor a Deus O amor as coisas de Deus O amor a presença de Deus Vai te impedir Que você Se envolva com o pecado E com a escravidão Que ele oferece Em quarto lugar Outra coisa que rouba O nosso primeiro amor As preocupações E os cuidados Da vida A gente conhece A parábola do semeador E quando Jesus Está explicando Essa parábola Ele diz que Em um dos casos A semente que havia sido Deixada Ela foi semeada Entre espinhos E esse é aquele Que ouve a palavra Mas os cuidados Da vida e desse mundo E a sedução das riquezas Sufocam a palavra E ela fica Infrutífera Deixa eu dizer Deixa eu dizer uma coisa Para você O primeiro amor Anda junto Com a palavra de Deus Se você não ama A palavra de Deus Se você não retém A palavra de Deus Se você não medita Na palavra de Deus É um sinal De que você perdeu O primeiro amor Se você tem Se você tem tudo E disposto E disposto A recomeçar Com você Ah, tudo bem Irmã Êxula Você me falou De todos os sintomas Você me falou De todos os problemas Que eu estou Vivendo Já me achei E agora O que é que eu faço Abra sua Bíblia De novo em Apocalipse 2, 5 Porque O mesmo Jesus Que nos mostra O problema Ele nos dá a solução Ele disse O que tinha Contra a igreja De Éfeso Ele fez Muitos elogios A ela Depois disse O que ele tinha Contra ela Mas ele também Trouxe a solução Para o problema Daquela igreja Lembra-te Pois De onde caíste Arrepende-te E pratica As primeiras Obras É um processo Em primeiro lugar Nós precisamos Lembrar Repita comigo Lembrar A gente tem que Ter uma coisa Na nossa vida Chamada Retrovisor Que não é só Para você Passar batom Mulheres O retrovisor No carro Ele serve Para a gente Olhar Quem vem Atrás O que ficou Para trás Ele ajuda A gente A estacionar As vezes A gente pede Ajuda também Para o marido Quando a vaga É muito difícil Ok Eu confesso Mas nós Para tratar Para tratar Com a vida De Davi As vezes Deus precisa Nos parar E nos lembrar Do que ele fez Com a gente De onde ele nos tirou As cadeias Que ele quebrou Na nossa vida Quem nós éramos O meu sogro O meu sogro Que está Na eternidade Nos aguardando Ele sempre dizia Uma coisa Que eu achava O máximo Ele dizia Eu sei muito bem Quem eu sou De onde eu vim O que eu estou fazendo Aqui Para onde eu vou Eu sei de onde eu vim Porque quem não sabe De onde veio Também não tem Perspectiva de futuro Quem não tem memória Também não tem Para onde ir Eu convido você A olhar para trás E reconhecer O seu erro Nessa noite Eu convido você A fazer uma reflexão E perguntar A Deus Onde foi Que eu deixei O meu primeiro amor Eu quero me lembrar De novo Da paixão Eu quero me lembrar Do frio na barriga Eu quero As mãos suando Eu quero a simplicidade Não fazia diferença Lembra Quando o teu marido O teu namorado Te levava Para comer um cachorro quente Ou para um restaurante chique Lembra Quando não fazia diferença Quem vinha pregar Quem vinha cantar Lembra Quando a gente Não queria saber Ninguém ia olhar Nas redes sociais Quem vai estar pregando Lá na igreja Ah Então se for ele Eu vou Eu vou cantar Será? Será que eu vou fazer O louvor Porque se não for Eu vou tirar folga Eu só vou para a igreja Se eu tiver alguma coisa Para fazer Dizer para Deus Eu te amo Eu sou apaixonado Por ti Basta Porque se para você Não basta Para Deus É tudo que basta Deus está procurando Uma noiva apaixonada Comprometida Dedicada a ele Completamente Lembra Peça Peça para Deus Refrescar Sua memória Querido Peça para Deus Te lembrar Em segundo lugar Arrependa-se Sabe o que é se arrepender? É mudar de opinião Ou de pensamento Em relação a algo Que já aconteceu Já aconteceu Já foi Já era Mas eu me arrependo Mude sua forma De pensar Romanos 12,2 Não vos conformeis Com esse mundo Mas transformai-vos Pela renovação Do vosso entendimento Para que experimenteis Qual seja a boa Agradável E perfeita Vontade De Deus Se você quer viver Novamente Uma história De amor com Deus Você precisa buscar O arrependimento Você precisa entender Que é preciso Se arrepender Arrependei-vos Pois E convertei-vos Para que sejam Apagados Os vossos pecados E venham assim Os tempos de refrigério Pela presença Do Senhor A presença Do Senhor Traz refrigério A presença Do Senhor Refresca A nossa mente E nos lembra Do quanto é bom Vivermos O primeiro amor Quem está precisando De refrigério Aqui Todos nós Nós temos sido Tão ameaçados Por tempos difíceis Como eu já disse Hoje aqui Às vezes o cansaço As tribulações Os cuidados Da vida Tentam nos roubar O primeiro amor Tanta notícia Ruim na TV Às vezes dá medo De sair de casa E a gente pensa Você crente em casa Cristo em casa Vou assistir O culto Só pela internet Porque eu estou com medo De tanto assalto É tanta coisa ruim Acontecendo Mas uma noiva Apaixonada Não se contenta Em ver Deus De longe Uma noiva Apaixonada Ela quer abraçar E beijar o noivo Face a face Em comunhão Com o corpo De Cristo Porque nessa igreja Na igreja Do Deus vivo Há poder O mistério Acontece aqui Queridos A Bíblia diz Que as chaves Da morte E do inferno Foram dadas Na mão da igreja A Bíblia diz Em Efésios 3 10 Que a multiforme Sabedoria de Deus Será conhecida Por todos os principais E potestades Através da igreja A igreja tem autoridade A igreja tem poder Quantos milagres Já aconteceram aqui Nessa mesma igreja Na minha vida Quantas vezes Eu cheguei aqui Desesperada E eu saí Com meu coração Cheio de esperança Quantas vezes Eu cheguei aqui Com lágrimas E o Senhor Me consolou E Ele faz isso Até hoje Eu cheguei aqui Solteira E saí daqui Casada Foi aqui Que eu reatei Meu namoro Codilon Gente Eu profetizo Que casamentos Vão acontecer aqui Em nome de Jesus Se o meu povo Que se chama Pelo meu nome Se humilhar E orar E buscar a minha face E se converter Dos seus maus caminhos Então Eu ouvirei Dos altos céus Perdoarei Seus pecados E sararei A sua terra Sabe o que que é Uma terra doente Sabe o que que é Um coração Enfermo É um coração Que perdeu O primeiro amor Mas nessa noite O Senhor Quer sarar O teu coração E quer te devolver A alegria Do primeiro amor O arrependimento Que move A mão de Deus O arrependimento Que tem uma consequência No mundo espiritual O arrependimento Que supera A soberba Que reconhece Que nós não somos nada Que nos conscientiza De que Deus é tudo Que Ele é a nossa fonte Inclusive a fonte Do nosso primeiro amor Em terceiro e último lugar Jesus disse Para a igreja de Éfeso Voltem As práticas Das primeiras obras Voltem Ao primeiro Amor Jesus Jesus certa vez Disse Ide por todo mundo E pregai o evangelho A toda criatura Não é verdade? Quem não conhece Esse versículo? Só que antes de ir A gente precisa voltar Não tem como ir Sem voltar Ao primeiro amor Não tem como fazer Tudo que a gente tem feito Sem voltar Para os pés Do Senhor Sem se trancar no quarto Fechar a porta E dizer Deus Eu te quero aqui Eu só saio daqui Quando eu sentir A tua presença Deus Eu te convido Para fazer parte Do meu dia Eu sou o templo Do Espírito Santo Ele habita em mim Não adianta Ir Sem voltar Para os braços Do Senhor Sabe o que significa Éfeso? Desejada Nós somos A noiva Desejada De Jesus Agora Será que nós O desejamos? Como ele Nos deseja? Será que nós Queremos ter intimidade Com ele Simplesmente Por quem ele é E não só Pelos presentes Que ele tem Para nos dar? Você já imaginou Que é um marido? Que a mulher Só tem relações Sexuais com ele Se ele Trouxer um presentinho? Que infeliz Que é esse homem? O Odilon Já tinha me largado Há muito tempo Queridos Qual marido Que aguenta Viver com a mulher Que não faz Nada Para agradar? Só Deus Ele conhece Todas as nossas Imperfeições Ele sabe De todos Os nossos defeitos Mas ele Não se divorcia De nós E todas as vezes Que ele se referiu A Israel Durante o seu tempo De idolatria Durante o cativeiro Babilônico Sírio Ele disse Vocês adulteraram Vocês me traíram Com falsos deuses Mas ainda assim Eu digo Volta pra mim Nessa noite O Senhor está aqui Dizendo Volta pra mim Porque eu te quero E se você Voltar pra mim Diz o Senhor Eu vou Te fazer sentir De novo A alegria Do primeiro amor Tenho porém Contra ti Que deixaste O teu primeiro amor Olha Deixa eu dizer Uma coisa pra você A palavra usada aqui Deixar No grego É afecas Que significa Repudiar É a mesma palavra Usada Pra divorciar Jesus não vem buscar Uma igreja Divorciada com ele Uma igreja que perdeu O primeiro amor E que fica dando Desculpas pra isso Eu tava cansada Eu tava de TPM Eu estava com dor de cabeça Não vai ter essa desculpa A noiva que Jesus vem buscar É uma noiva Completamente apaixonada E nessa noite Ele diz Volta pra mim Noiva querida Volta pros meus braços Eu quero voltar Ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar A Deus Fica de pé aí no seu lugar Vai Eu quero voltar O Senhor está nos chamando Pra um tempo de arrependimento Sem desculpas Sem Jeitinhos Sabe Chegar diante dele E dizer Me perdoa Porque eu perdi O primeiro amor Mas eu quero Mas eu quero voltar Pra ti Eu quero voltar Pros teus braços Senhor Feche os seus olhos Vamos adorar a Deus Se você quer fazer Essa oração Faça aí no seu lugar Diga pra ele Senhor Eu quero voltar Eu quero de novo A alegria Do primeiro amor Oh Senhor Eu te quero Eu te quero Deus Eu me arrependo Eu me arrependo Quero voltar Ao início De tudo Encontrar-me Contigo Senhor Quero rever Quero rever Meus conceitos E valores Eu quero Reconstruir Vou regressar Vou regressar Ao caminho Vou ver as primeiras obras Senhor Eu me arrependo Eu me arrependo Me arrependo Senhor Me arrependo Senhor Eu quero voltar Eu quero voltar Ao primeiro amor Eu quero voltar Eu quero voltar Eu quero voltar Eu quero voltar Ao primeiro amor Tem alguém aqui hoje Que quer voltar Pra Deus A oportunidade está aberta Levante a sua mão Nessa hora Se essa palavra Falou o seu coração E você reconhece Que tem que voltar Pra Deus Não dá mais Pra esperar E você se enxergou E se identificou De uma forma especial Você se afastou Dos caminhos do Senhor Você se divorciou Do moivo Mas ele não Abriu mão de você E nessa noite Ele está aqui De braços abertos E ele te diz Eu te recebo De volta Eu te aceito Eu te abraço Eu te amo Levante a sua mão Tenha coragem Em nome de Jesus Todas as cadeias Estão quebradas Amém Tenha uma vida Pra Jesus Você Não precisa Ficar com vergonha Porque esse é um momento De alegria De festa Toda a igreja Está orando Por você agora Você que quer Entregar a sua vida Pro noivo Você que quer Casar com Jesus Você que quer Ser dele Você que quer Ser dele Pra sempre Não só Alguém Que vem aqui Participar Do culto Da vitória E recebe Os milagres E os presentes Dele E usufrui De tudo Que ele tem Mas alguém Que quer ter Uma aliança Com ele A ponto Das pessoas Não saberem Quem é ele Quem é você Porque vocês São um E ele E ele Mora em você E você Nele Ele quer Ter essa intimidade Com você Levante a sua mão Eu vou pedir Essa pessoa Que levantou a mão Pra vir aqui Acompanhada De alguém Que está Ao lado dela Alguém Por favor Traga ela Que isso Bruna E se você Quiser Você também Não está Sozinha Não está Sozinho O convite É aberto Também Aos homens Tá Porque A noiva De Cristo É a igreja Independente Do sexo É a igreja Do Deus Vivo Isso Venha 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 Eu quero Voltar Ao primeiro Amor Ao primeiro Amor Eu quero Voltar A Deus Eu quero Voltar Ao primeiro Amor Isso Pode vir Nós temos aqui Quatro pessoas Pra Jesus Mas eu sei Que tem mais Eu sei Que tem mais E talvez Você tenha Vindo aqui hoje Que você gosta Das minhas Canções Porque em algum Preste atenção Aqui Por favor Porque em algum Dia no seu Passado Alguma Canção Que eu Cantei Pra você Falou Seu coração E você Falou Eu vou lá Pra ouvir Ela cantar Pessoalmente Mas você Não veio aqui Pra me ouvir Cantar Você veio aqui Porque o Espírito Santo de Deus Te trouxe O Espírito E a noiva Dizem Vem A noiva É a igreja O Espírito Santo Está aqui E nós Junto com o Espírito Santo Te convidamos A vir Voltar Pra Jesus Vem Sai do seu lugar Agora Todas as correntes Estão quebradas Você é livre Não há nada Que possa Te prender Nada Eu quero Voltar Olha só Eu quero Eu quero que você Olhe pro lado E não interessa Quem está do seu lado Tá Mesmo que você Seja sua mãe Você vai dizer assim Se você não tiver Com coragem Pra ir lá Eu vou lá Com você Fala pra essa pessoa Vai Se for Uma companhia Que te falta Por favor Faça isso Olha Isso Se a pessoa tiver De olho fechado Você Acorda ela Vai Sacode ela E fala Você quer ir lá Quer ir lá E voltar pra Jesus Quer entregar sua vida A Jesus Eu vou lá Com você Olha essa multidão Que está aqui Gente Você vai ter vergonha Isso é um momento De honra Eu quero Voltar Ao Primeiro Amor Ao Primeiro Amor Aplauda o Senhor Bem forte Repita comigo assim O noivo Venceu Outra vez Isso Pode chorar Pode vir mesmo Com lágrimas nos olhos A oportunidade ainda está aberta E eu quero apresentar pra vocês O meu noivo Meu marido lindo que eu amo Deixa eu contar só uma experiência pra vocês Antes de passar pra ele a palavra Essa semana Eu odeio cozinhar Gente Mas o Espírito Santo Falou ao meu coração Faz uma comidinha pro seu marido Deus sabe A luz sabe Como eu detesto Ir pra cozinha Eu faço uma faxina Que é uma beleza Mas pra cozinha Não me mandem não Mas eu fui Fiz lá um risoto De camarão Arrumei a mesa Botei vela Meus filhos saíram Com os amigos E eu apaguei as luzes Me perfumei Enquanto eu estava lavando a louça Jesus falou no meu ouvido Era o cair da tarde Era nessa hora Que eu vinha Conversar com Adão e Eva Todos os dias Na viração do dia Mas a minha noiva Está esquecendo De me buscar E tem dias Que eu vou pro encontro Mas você não vai E a minha noiva Às vezes esquece De fazer coisas Pra me agradar Ela não quer me adorar Ela não quer Minha companhia E elas não sabem O que ela está perdendo Porque quando a noiva Agrada o noivo O resultado disso São momentos Maravilhosos De amor E intimidade Não fala o que aconteceu Depois Fica aqui Eu não vou contar Você que é casada Sabe bem do que eu estou falando Mas transportando isso Pra nossa vida espiritual O nosso noivo Ele não quer perder Mais nenhum dia Sem ter intimidade Com a sua noiva E a noiva de Cristo Glorifique a Deus agora Levante as suas mãos E adore ao rei dos reis E diga pra ele Que você o deseja Diga pra ele Que você o quer E eu vou pedir Ao meu marido O pastor da igreja O meu amado Que ore Por essas vidas preciosas Estenda as suas mãos Glória a Deus Estenda as suas mãos pra cá Vamos abençoar Essas vidas que aqui estão Senhor Deus Nós queremos te agradecer Por esta festa maravilhosa Nós te louvamos E exaltamos o teu nome Que é sobre todo nome Nós te agradecemos Pelas vidas que aqui estão Senhor As vidas que estão Voltando ao primeiro amor As vidas que estão Te recebendo Como um único E suficiente Salvador Nós te glorificamos Porque tu és um Deus Fiel Tu és um Deus Que cuida de nós Que marca o encontro Conosco E eu não tenho dúvida Do que o Senhor Tu trouxeste Essas vidas aqui Hoje Pra falar os corações Delas E elas estão aqui Arrependidas Declarando Com a sua atitude Que quer retornar Ao primeiro amor Senhor 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 No nome de Jesus Nós abençoamos A vida de cada uma Dessas pessoas Nós declaramos Na autoridade Do teu nome Que o diabo Não tem mais domínio Sobre a vida delas Que a partir de hoje Senhor A tua bênção Os teus milagres A tua graça O teu amor Faz parte da vida De cada uma delas Glorifica O teu nome Da vida delas Perdoa Os seus pecados Fortalece a vida delas Escreva seus nomes No livro da vida E faz de cada uma delas Mais do que vencedor Pra glória Do teu nome Fortaleça a vida espiritual Sentimental Material Que elas sejam abençoadas Em todas as áreas da vida E o teu nome Vai ser glorificado Em cada uma delas Aqui Eu creio nisso Eu creio nisso Porque tu és um Deus Que transforma Histórias de maldição Em bênçãos Porque tu és Deus Nós cremos nisso Pra glória do teu nome Abençoa a vida De cada uma delas No nome de Jesus Amém Amém Você pode aplaudir o Senhor Levante a sua mão Comigo assim E diga Senhor Não me deixe perder A chama Do primeiro amor Eu te amo E vou te amar Pra sempre Eu não vou te trair Com falsos deuses Com ativismo Eu sou tua Eu sou tua E tu és meu Por toda a vida Aplauda o Senhor Eu peço a vocês Acho que sim Quanto mais a vida passa Mais percebo que Sem Deus não dá pra viver Não dá pra viver Não dá pra viver Quanto mais aprendo com a vida